Olá pessoal, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando segmento aos vídeos de inspeção e embalo dos produtos a qual o nosso cliente Luiz Mecânico de Osório comprou com a gente. Foi o panel de velocímetro da Garin GR150, disco de embreagem com separadores, caixa da Iris Move, sistema de pistão, anel e cilindro, mais biela completa para a Garin. A caixa da Iris e o restante da Garin. Então aqui, primeiro embalo sendo feito, geralmente todos os produtos primeiros são embalados com plástico isopor para depois vir o plástico bolha. Então vamos acompanhando todo o processo aí, breve, breve o produto também vai estar aí sobre a averiguação do cliente, que vai nos confirmar toda a postagem e assim a gente vai estar completando e fazendo o envio.